Segunda-feira, um dia para pensar sobre o vazio que habita dentro de nós É na segunda-feira de manhã que muitas vezes você se depara com não importa o quão louco foi o seu final de semana não importam as conquistas que você teve no seu final de semana de aspecto sexual ou de aventuras tudo volta na mesma coisa e mais uma vez você se depara com uma segunda-feira entediante, cinza, que parece não te levar a futuro algum você passou um final de semana intenso participou das baladas que pôde flertou com as mulheres que pôde e se teve sorte, foi para a cama com algumas mulheres ou com pelo menos uma mulher melhor dizendo, você levou uma estranha para um motel barato usou do corpo dela e depois de atingir o orgasmo você escondeu de si mesmo aquele vazio que habitava no seu peito e você ainda não sabe o que é esse vazio que está dentro de você mas você tenta sufocá-lo você tenta buscar por alternativas diferentes para não pensar naquele buraco que cresce dentro de você é como se um abismo estivesse tomando conta de quem você é e do que você pensa e você precisa mais e mais entupi-lo com sexo, com drogas, com distrações, com jogos mas parece que não está mais dando conta parece que não importa a quantidade de diversão e de prazer que você jogue para dentro desse buraco ele parece um buraco negro que só cresce cada vez mais o que é que está acontecendo? o que você está tendo que enfrentar que você ainda não conseguiu entender? vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje eu sou o Júlio, sou psicólogo e estou aqui para nós conversarmos sobre comportamento humano desculpe essa voz um pouco falhada eu estou um pouco gripado mas vamos lá vamos devanear um pouquinho sobre por que ter coisas e fazer muito sexo não te faz feliz veja infelizmente nós seres humanos somos um pouco mais complexos do que nós deveríamos seria muito mais fácil se nós fôssemos como qualquer outro mamífero se nós fôssemos como um cavalo que só pasta e corre ou sei lá, uma galinha que só cisca e coloca ovo mas não nós seres humanos vamos um pouco além disso seres humanos têm algumas necessidades que vão além das necessidades básicas perceba que nós temos os nossos instintos primários que é a vontade de dormir a vontade de comer a vontade de defecar a vontade de transar são vontades básicas que todo animal possui certo? só que nós vamos além disso nós temos também as vontades que vão para um nível mais complexo de percepção da realidade como por exemplo a vontade de sentir-se parte de algo ou sentir-se parte de um projeto ou até mesmo ser amado verdadeiramente por alguém essas necessidades elas estão presentes em todos os seres humanos e eu te digo isso com autoridade do que a ciência sabe hoje então mesmo que você ainda esteja no momento onde você sente que o que eu estou falando é uma bozeira saiba, o momento vai chegar todos os seres humanos sem exceção precisam incutir algum sentido maior em suas vidas ou pelo menos sentirem-se parte sentirem-se amados por alguém ou por algo então o problema de você estruturar sua vida com base em instintos básicos é que como eu disse eles são básicos e não atendem aos instintos complexos hoje na nossa sociedade nós temos uma facilidade muito grande para atingir essas necessidades básicas antes era mais difícil né antes era difícil até comer né a fome era sempre um risco presente na humanidade a doença e enfim a falta de entretenimento e hoje com alguns cliques você consegue a melhor comida possível você consegue inclusive em um cardápio virtual escolher uma mulher que te agrade ou um homem que te agrade você consegue todas as facilidades para quitar todas as coisas simples que movimentam o seu corpo você consegue transar, comer, você consegue se divertir, tudo isso assim e naturalmente nós temos um mecanismo social que movimenta dinheiro para sanar as necessidades básicas certo? então aquele que por exemplo vende para você um jogo para você se entreter ele quer vender mais jogos para você para você continuar entretido assim como todo o resto aquele aplicativo depende da sua atenção logo ele quer que você esteja ali sempre então você tem um complexo mercadológico que vai continuar incentivando você a atender as suas necessidades primárias e mais do que isso nós começamos a criar uma cultura onde para manter esse mercado rodando para que o dinheiro continue rodando como esperado nós acreditamos que o ser humano hoje é definido pelo que ele tem e pelos atos primários que ele faz ou seja, hoje se você for um homem que possui propriedades, dinheiro e liquidez financeira e ao mesmo tempo é seduzido, flertado o tempo todo pelas mulheres isso é considerado um homem feliz um homem que atingiu os objetivos de sua vida mas curiosamente ao longo da minha experiência e da experiência de muitas pessoas que eu acompanhei na minha jornada uma vez que você consegue isso uma vez que você consegue a sua prosperidade financeira e a prosperidade sexual você se depara com um problema algo ainda falta algo continua não fazendo sentido na sua vida e por mais que você queira se enganar quando você transa com uma mulher que você conheceu e mesmo ela sendo maravilhosa e etc quando você deita na cama daquele motel e pensa o que eu estou fazendo aqui esse é um sintoma geralmente a pessoa logo em seguida já se entope de álcool ou encontra qualquer outra forma de passar aquele tempo mas o vazio existencial continua existindo porque mais uma vez você não consegue usar uma ferramenta inadequada para resolver uma tarefa específica eu não consigo usar um serrote para trocar o pneu do meu carro assim como eu não consigo usar do sexo para por exemplo solucionar um vazio existencial por falta de sentido na minha vida então o que eu percebo é que existem muitas pessoas que estão presas nesse ciclo de sanar os seus instintos primários e elas tentam por meio desses instintos pela ferramenta inadequada encontrar propósito em suas vidas isso naturalmente leva à depressão leva à ansiedade leva ao desespero e leva ao suicídio então mais do que isso né mais do que isso isso gera um fenômeno social preocupante muito preocupante porque veja aquele que não tem sentido em sua vida aquele que não não sabe exatamente por que faz o que faz tem a tendência a copiar o que os outros fazem isso significa que ele adota uma perspectiva de conformismo ou seja eu vou fazer aquilo que os outros fazem porque eu não sei exatamente o que eu deveria fazer e por outro lado existe o outro tipo de perfil onde por não saber o que está fazendo de sua vida ele obedece qualquer pessoa que manda nele ou seja ele cai para o totalitarismo pessoas sem um propósito definido de suas vidas sem saber exatamente por que caminham porque acordam todos os dias de manhã estão fadadas a copiar os outros ou a obedecer maus intencionados porque uma ovelha perdida é presa fácil para os lobos que espreitam pela floresta então como a gente consegue chegar nesse sentido como a gente consegue sobrepor esses tintos primários difícil o primeiro passo é entender o problema o primeiro passo é a gente entender que um serrote não troca um pneu de carro esse é o primeiro passo certo? o primeiro passo é entender que aquele vazio que está dentro de você não vai ser sanado se você transar com 50 mulheres isso não vai acontecer na verdade esse uso desnecessário da intimidade essa vulgarização da intimidade com outro ser humano vai intensificar o vazio existencial que você possui dentro de você geralmente é sabido que a promiscuidade a vulgaridade intensifica os sentimentos de não pertencimento os sentimentos de anomia de não fazer parte de nada e nem de ninguém então não é incomum você observar o caso de artistas principalmente na época das estrelas do rock desses caras se perderem nesse mundo e nunca mais conseguirem voltar tirarem suas vidas e simplesmente se autodestruírem porque enquanto você está preso em sanar os seus instintos primários você ainda está agindo como animal se a sua maior prioridade na sua vida agora é copular e adquirir e acumular coisas você só está sendo um chimpanzé elaborado e não falo isso com o objetivo de te ofender e sim com o objetivo de você pensar sobre porque só um momento porque infelizmente as coisas são como são e uma vida verdadeiramente plena e feliz ela não é construída com base em sensações fugazes você nunca vai construir nada de valor na sua vida se baseando em sentimentos que são extremamente intensos e que duram pouco eu sinto muito se esse era o seu plano mas não vai funcionar então veja que eu não quero oferecer uma solução para você não é esse o meu objetivo o meu objetivo é começar com essa conversa que pode está vindo mais uma tosse perdão meu objetivo é com essa conversa é trazer para você uma faisquinha de quem sabe gerar alguma mudança talvez seja o momento de você pensar que será que você não está colocando esforço vital demais em atender necessidades básicas que não te levarão para lugar algum será que você talvez não esteja dedicando grande parte da sua vida em atender demandas sexuais ou enfim de acúmulo de capital e esquecendo de mergulhar dentro de si entender porque você precisa ser quem você deveria ser será que você está afogando o seu sentimento de vazio simplesmente por não ter coragem de enfrentá-lo nós seres humanos somos mestres em fugir daquilo que nos causa desconforto quando a gente encontra uma questão que nós não estamos prontos para enfrentar a gente ataca todas as coisas em volta menos ela a gente contorna ela a gente finge que ela não está ali a gente camufla ela a gente enterra ela e só que é aquela história se o bicho papão está dentro do armário ele vai continuar lá não interessa o quanto você diga para si mesmo que o armário não existe então será que talvez não seja o momento de enfrentar o bicho papão e tentar construir algo mais sólido para você do que passar anos fugindo da sua verdade porque a verdade um dia chega e o tempo não tem misericórdia principalmente com os tolos eu conheço várias pessoas que estão há décadas presos nessa sensação de de afogamento visceral e primitivo nas emoções mais básicas do ser humano e eu fico penalizado por eles porque um dia um dia eles vão olhar no espelho e vão perceber que agora é tarde eles perderam tempo demais não seja uma pessoa como essa não faça isso ainda há tempo para você resgatar a sua essência ainda há tempo de você se desvencilhar dessas falsas verdades que propagaram para você ser um ser humano feliz não é comprar coisas ser um ser humano feliz não é ter o melhor celular para poder baixar os aplicativos da moda ser um ser humano feliz não é trocar líquidos seminais com estranhos no meio da noite pessoas com quem você nunca mais vai falar em sua vida e se você não concorda está tudo bem mas saiba que todo o corpo científico associado à psicologia diz que você está errado é impossível ser feliz por longo prazo atendendo apenas aos princípios aos instintos primários do seu corpo é impossível eu espero que se você não concorde comigo que você seja feliz mas eu duvido que a sua felicidade vai durar por muito tempo então nessa segunda-feira vamos pensar um pouquinho sobre isso vamos resgatar talvez aquilo que você está deixando adormecido dentro de você e se você realmente não sabe o que fazer da sua vida está tudo bem também se você fala assim pô Júlio eu sei cara eu estou tentando me controlar eu estou tentando sair desse ciclo vicioso mas eu simplesmente sinto um vazio que eu não sei como preencher tá tudo bem antes de mais nada não afogue esse sentimento mergulhe nele entenda o que ele quer dizer pra você a sua verdade está dentro de você e a questão é que você vai ter que aprender a traduzir esse sentimento de desconforto de alguma forma pra que ele faça sentido na sua vida eu não sei como é só você quem vai saber então o primeiro passo é começar a dar mais atenção pra essa sua voz interior por que esse desconforto te acompanha o que é que ele está querendo te dizer se você tivesse um Google Translate um tradutor do Google o que ele diria pra você esse é o primeiro passo e quem sabe mais pra frente a gente aprofunda essa conversa eu espero que nós possamos continuar as nossas gravações as nossas filmagens peço desculpas por estar gripado demais durante essa gravação mas faz parte do jogo caso você tenha interesse em se cadastrar num formulário para terapia online eu voltei a atender recentemente tenho pouquíssimos horários eu ainda tenho algumas pessoas na fila de espera que provavelmente vão preencher os horários restantes no entanto se você quiser ficar nessa fila de espera o formulário está aqui embaixo com todas as informações que você precisa saber certo? bom é isso nos vemos no próximo vídeo vamos começar a nossa semana vamos lá